Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, iniciando mais um vídeo pra vocês aqui. Hoje eu vou estar fazendo uma salada de frutas e eu vim compartilhar com você e mostrar pra você como que eu faço, tá bom? Antes que eu pedi pra você se inscrever no canal, deixar seu like, comentar aqui, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Então gente, aqui eu tenho duas bananas nanica, tenho uma manga, duas maçãs e uma mão. Vou descascar aqui e vou cortar e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então gente, já tirei aqui a manga, eu tirei todo o dinheiro do caroço. Tirei bastante, gente, pra não ficar nada, sabe? Porque a fruta tá tão caro, né gente? Nossa, o mamão aqui, um mamão tá 5 reais a unidade. Eu ia trazer morango, mas também achei muito caro, gente. Uma bandeja com 4 morangos, 25 reais. Isso que a gente tá em novembro ainda. Quando entrar dezembro mesmo é que vai ficar mais caro. Então, aí eu descasquei bastante, sabe? Tirei todinha do caroço pra não ficar nenhum resíduo mesmo. Porque a fruta está muito cara. Então, aí eu vou picando assim, ó. Gosto de picar desse jeito aqui. Ó, tá vendo? Você pode picar o jeito que você achar melhor, menor, maior. Aqui eu tô fazendo pra três pessoas, tá? Se você tiver uma família maior, aí você coloca mais fruta. Mas essa manga aqui até que rendeu, viu? Eu achei que deu bastante. Pronto, pessoal. Agora o mamão, eu faço a mesma coisa. E esse daqui, gente, ele tá bem madurinho, tá vendo? Cheguei até desmanchando. Agora, gente, já descasquei a maçã. Tirei um pouquinho da casca e deixei um pouco. Gente, eu deixei a maçã e a banana por último. Porque elas têm a tendência de ficar escura, né? Então, quando você for fazer, você descasca primeiro os outros. E a banana e a maçã, você deixa sempre por último. Porque ela fica escura, né? Aí, se você for descascar ela primeiro, aí, até você descascar as outras, ela vai ficar escurinha. Assim que a gente descasca, a tendência dela já é começar a ficar escura, tá vendo? Então, por isso, eu deixo sempre por último. Aí, aqui, é bem facinho, né, gente? Sálvada de fruta não tem segredo. Outra coisa, se você quiser colocar laranja, você põe. Eu não vou colocar porque eu não gosto muito, gente. Eu prefiro colocar só essas aqui mesmo. Mas tem gente que coloca pêssego, coloca outras frutas, né? Coloca laranja, coloca mexerica. As que eu mais gosto são essas aqui. Faltou o morango que eu gosto. Mas o morango, se você for colocar o morango, você tem que fazer. E não pode deixar pro outro dia, né? Porque, dependendo se ele estiver bem novinho, até dá pra você deixar pra comer no outro dia. Mas se não tiver, você tem que comer no mesmo dia, porque senão ele estraga, né? Ele solta aquela linha e acaba estragando. Gente, eu tô achando que eu vou ter que trocar esse pote, porque ficou muito cheio e não vou conseguir mexer. Agora, aqui, eu tô colocando as bananas. Eu acho que eu vou colocar mais uma banana também. Eu peguei duas, né, e elas são grandes, mas eu vou colocar mais uma aqui. Bom, gente, vou trocar, colocar nessa aqui que é maior, porque essa daqui, eu achei que essa dava, mas não deu. Peguei mais uma, gente. Essa daqui é menor. Então, eu vou picar ela aqui. Tiro essas linhazinhas aqui, ó. E vamos picar ela. Pronto, gente, agora eu vou colocar um pouquinho de creme de leite. Deixa eu sacudir aqui. Vou colocar, ó, meia caixinha mais ou menos, tá, gente? Meia caixinha dá. Vou colocar também o leite condensado, meia caixinha também, porque aqui já é tudo doce, né? Então, vou colocar aqui só pra incrementar mesmo. Aí, agora, vamos misturar aqui, ó. Pronto, pessoal. Já está pronto a nossa salada de maionese. O costume de fazer a salada de maionese, né? Minha salada de fruta está prontinha, ó. Olha como que ficou, deliciosa. Então, é isso aí, gente. Essa aqui é a minha salada de fruta. Olha que delícia, gente. Só frutas deliciosas. Então, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Façam aí a casa de vocês. Vou levar ela pra geladeira, pra gelar um pouquinho. E eu vou almoçar e depois do almoço eu vou comer ela, né? Então, eu vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.